Olá pessoal, tudo bem? Bom, na última postagem a gente tratou de harmonização em bloco, onde eu trouxe mais uma possibilidade de você estar harmonizando suas melodias em bloco, fugindo daquelas fórmulas que geralmente a gente conhece, que a gente já aprendeu até hoje. Então eu dei mais uma possibilidade, onde você busca paralelismos com a melodia, desde que eles ocorram em intervalos de terça, de sexta e de oitava. E os demais intervalos, ao invés de usar paralelismo, você repete a nota que forma aquele intervalo e não repete o intervalo, mas sim a nota. E aproveitando também para resolver questões diferentes que não foram tratadas no último vídeo, como por exemplo, a presença de cromatismos, sejam como bordaduras, como notas de passagem, enfim. A gente vai aprender também esse processo e ao mesmo tempo tentar resolver algumas questões que podem surgir, como por exemplo, notas repetidas. A vez do ano de harmonização, na mesma voz, em alguns momentos ficam repetindo a mesma nota por causa da estrutura de harmonização, aí o que a gente faz? A gente busca resolver isso de alguma forma, porque em alguns instrumentos essas passagens com notas repetidas, elas não são, ficam mais difíceis para o músico estar executando. Então a gente tem que pensar nisso também. Mas vamos para a prática que fica mais fácil a gente visualizar esse processo. Eu crio uma pequena passagem aqui, um 2, 5, 1, só para a gente ter material para estar harmonizando. E a gente vai harmonizar aqui para 4 saxofones, tal qual está aqui a estrutura. Então vamos para esse primeiro compasso. Como é de praxe, primeiramente a gente vai harmonizar as notas reais do acorde com notas do acorde. Somente com notas do acorde, que é o ré menor com o sétimo. Aí ficou pendente aqui esse cromatismo aqui, uma bordadura que é cromática, semitom, e essa nota de passagem. Bom, como é que vai ser o procedimento nosso na questão das notas cromáticas para poder harmonizar? Bom, o processo é o mesmo. A gente vai olhar para a estrutura que foi criada na nota ou anterior ou posterior da harmonização e manter a mesma estrutura em questão de terças e sextas. E onde não ocorrer terças e sextas, a gente mantém a mesma nota. Tá ok? A única particularidade que vai haver, eu vou explicar aqui agora. Por exemplo, vamos pegar como base essa estrutura aqui. Porque todas as duas são iguais, então vamos pegar essa segunda aqui para a visualização ficar melhor. Eu tenho o primeiro intervalo de terça. Depois o intervalo de quinta. Aí no caso aqui a quinta, como eu não vou manter, eu vou mesmo manter a nota. Como eu não vou poder manter o intervalo, eu vou manter a nota. E depois eu tenho uma sexta, tá certo? E aí sim, eu vou manter a sexta também. Sexta entra a nota mais grave, a melodia. Sexta entra a nota mais grave, a melodia. Agora a única diferença do cromatismo é o seguinte. Gente, reparem que nesse cromatismo de cima aqui, eu tenho semitom. Tá vendo? Lá, sol sustenido. Então a terça e a sexta também vão buscar semitom. Você precisa dizer, ó. A terça, ó. Fá, mi natural. Também é semitom. Depois dó e si. Também é semitom. Então não precisa alterar. Quando isso não acontecer, que der tom inteiro, aí você pode transformar em semitom. A terça ou a sexta em relação à nota anterior, né? Pra manter essa estrutura cromática. Então, ó lá. Lá, sol sustenido. Meio tom. A terça, fá, mi. Meio tom. E a sexta, dó, si. Também meio tom. Os outros intervalos não, porque eles vão manter simplesmente a nota. A gente não tem que preocupar com eles, tá ok? Agora vamos pra esse segundo aqui, ó. Eu vou pegar dessa estrutura anterior aqui pra manter o mesmo esquema que tá nessa nota harmonizada pra julgar pra essa. Bom, primeiro eu tenho o intervalo de segunda. Como eu não vou manter o intervalo de segunda, eu mantenho a nota. Depois eu tenho o intervalo de quarta. Como eu não vou manter o intervalo de quarta, eu mantenho a nota. E depois eu tenho o intervalo de sexta. Aí sim, eu posso manter o intervalo de sexta também. Porque aí a sexta eu repito o intervalo. A sexta é a terça e a oitava. Quando não são os intervalos, eu mantenho a nota. Então aqui, vamos ouvir nota por nota. Só pra sentir como é que ficou essa passagem, ó. Tá vendo? Ficou uma passagem suavizada. Depois a gente vai ouvir ela linearmente. Aí vocês vão entender melhor, tá ok? Vamos pra esse próximo compasso aqui, ó. Sol com sétima. Primeiro, notas reais. Bom, agora ficou esse cromatismo aqui, ó. Lá, cestelido, si. Então eu vou pegar no caso dessa... Como é que as duas notas também das laterais são a mesma nota, não faz diferença como é que eu vou usar. Então eu vou pegar essa segunda só pra questão de visualização ficar melhor. Bom, eu tenho a terça. Depois eu tenho a quarta. Como eu não vou usar a quarta, eu mantenho o intervalo. A nota, aliás, né? E depois eu tenho a sexta. Aí sim, ok? Aí sim eu já jogo a sexta pra seguir o mesmo processo que tá aqui. Então vamos pensar aqui agora, ó. Eu tenho si, lá sustenido. Tá certo? Então a terça, sol e fá sustenido. Aí vai ficar um fá sustenido e um fá natural. Porque o outro fá, você se lembra, é que eu tinha mantido o intervalo de quarto. Então vai ficar aqui um fá sustenido e um fá natural. Olha que interessante. Ah, mas isso pode? Pode. Principalmente um acorde de quinto grau. Que vai gerar uma tensão interessante aqui. Que vai criar um clima bem tenso pro quinto grau. Que nesse caso é bem-vindo, tá ok? E vamos então, ó. Então a terça já tá articulando em semitom. Tal qual a voz principal. Vamos ver a sexta agora. Ré, dó. Opa! O dó tá natural. Então eu vou fazer... Dó sustenido. Pra quê? Pra ele articular por semitom também igual a melodia. Então essa articulação em semitoma, ela vai ter que ser feita no intervalo de terça, de sexta e de oitava se aparecer, né? É muito difícil, mas pode aparecer. Então aqui eu já resolvi. Vamos ouvir como é que ficou cada estrutura dessa? Olha que interessante. Ficou bem colorido. Ficou interessante. Aqui eu não tenho o que fazer. Simplesmente distribuou as notas do acorde, tá certo? Então agora eu vou fazer o seguinte. Vamos distribuir isso aqui pros quatro saxofones, tá certo? Pois bem. Vamos tirar essa cifra. Fora. Tá? Então vamos lá. Aconteceram notas repetidas? Aconteceu aqui, por exemplo. Aqui é fácil resolver. Eu transformo o Mi no Ré. E o Ré no Mi, né? Simplesmente troco as duas notas e já resolvo que o problema da nota... Aqui também eu posso fazer mesmo... Não, deixa eu ver. É. Se eu jogar esse dó aqui, eu vou repetir ele aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Esse Lá aqui... Eu vou fazer isso aqui, ó. Transforma ele num tempo só. Olha o que interessante. Posso transformar num tempo só. Né? Se eu quiser, posso fazer isso, ó. Ou posso fazer também o contrário. Eu posso pegar aqui, transformar o Dó num tempo só. Tá certo? E o Lá também num tempo só. Então eu vou ter uma passagem aqui onde eu vou ter uma nota só. Mas não tem problema. Porque enquanto ela tá sendo sustentada, eu posso transportar. Agora eu posso também, um outro processo é o seguinte, trocar a segunda nota. Agora aqui já ficou repetido. Dó, Dó. Aí o que eu posso fazer? Mantenho o Dó dois tempos. Ou se eu não quiser mantê-lo dois tempos, eu posso fazer o seguinte, trocar esse Dó com o Ré, que também é possível, tá? Eu prefiro, só pra efeito de linguagem que vai ficar legal, eu prefiro fazer o seguinte, é... Como é que eu vou fazer, trocar aqui pelo... Lá, Dó... Bom, eu vou manter aqui o Lá o tempo inteiro. Tá certo? Esse Dó aqui, eu também vou manter o tempo inteiro. Vamos deixar assim por enquanto. Aqui, apareceu só aqui. Eu vou manter a do meio, pra ficar legal. Olha que interessante. Dá uma passagem diferenciada, mas assim, na hora do jogo vai ficar interessante. Então vamos ver se tem mais alguma nota repetida? Bom, não tem. Então vamos ouvir agora a nossa instrumentação? De novo, mais uma vez. Então vocês viram que funcionou bacana. Nos cromativos a gente faz o mesmo processo, seguindo a estrutura, só que lembrando, aí como a passagem é cromática, a terça e a sexta também serão cromáticas. Entendeu? Se elas não estiverem cromáticas naturalmente, a gente vai colocar um acidente pra que elas se tornem cromáticas também. No restante dos intervalos, como a gente mantém o mesmo processo, simplesmente mantendo a nota que não foi mudado, não foi mantido o intervalo. Tá certo? Então, nós também resolvemos questões de notas repetidas. Eu posso simplesmente, quando ela repete, ao invés de articular, eu coloco ela como um valor inteiro, como eu fiz aqui. E posso também, como eu disse, fazer outras jogadas. Eu posso fazer isso aqui. Aí eu repetir aqui, posso fazer isso. Eu até gosto de fazer esses ritmos diferenciados assim, porque cria aquela estrutura do contraponto que fica muito bacana. Mas no meio do jogo você não vai nem perceber. Porque como o som do saxofoas é bem homogêneo, aqui também eu posso fazer isso. Olha que interessante que ficou esse desenho. Entendeu? Olha essa melodia. Vamos olhar a primeira e a segunda voz. Só para vocês ouverem a segunda voz. Agora vamos ver a segunda. Aliás, a terceira. Olha que interessante. Vocês vão ouvir todos? Vamos ouvir todos? Voltando a dizer, por que eu uso também esse tipo de harmonização dessa estrutura que eu coloquei aqui? Porque isso aqui cria uma suavidade. Ela não acentua tanto aquela nota melódica. A nota melódica soa dentro da estrutura bem tranquila, sem chamar atenção. Porque alguns tipos de harmonização, eles reforçam demais essa passagem. Claro que a intenção, muitas vezes, é isso mesmo. No jazz, em algumas passagens mais modernas, vamos dizer assim, a gente gosta de salientar esses cromatismos, essas notas assim. Mas, às vezes, você está escrevendo uma estrutura que você quer que aquela nota melódica ela apareça sutilmente, bem suavizada no seu efeito harmônico. E quando você usa essa estrutura que a gente está colocando, com ênfase nos intervalos de terça e sexta, e as demais notas apenas repetindo a nota, aí você consegue essa passagem mais tranquila. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa postagem de hoje. E aí fica aqui o meu abraço e até o nosso próximo encontro. E aí